O nosso tema hoje é o Dia Mundial do RIM, comemorado hoje no dia 12 de março e é uma data que foi criada para conscientizar sobre a prevenção às doenças renais que hoje atingem, acreditem, cerca de 850 milhões de pessoas no mundo todo. É muita gente. É muita gente mesmo. Mas a pergunta é a seguinte, será que apenas tomar água com frequência ajuda a evitar esse tipo de problema, gente? É o que nós vamos ver na reportagem. A Sandra hoje tem uma rotina normal, mas nem sempre foi assim. Esta foto é de 2018, quando a dentista passou por um transplante de rim no Hospital Marieta, em Itajaí. Foram dois anos e meio de espera. Ela não tinha ninguém da família que fosse compatível e, por isso, precisou entrar na fila e aguardar o processo de doação de órgãos. Hoje, sem precisar fazer hemodiálise, Sandra tem uma rotina quase normal. Toma alguns remédios e, quando está em ambiente com muitas pessoas, às vezes usa máscara. Ela conta que, antes do transplante, teve uma doença renal que a deixou com apenas 10% dos rins funcionando. Eu sentia muita dor nas juntas, então não conseguia trabalhar, porque eu movimentava bastante as mãos. E comecei a tomar anti-inflamatório seguido, para poder melhorar as dores e poder trabalhar. E tomei durante oito meses. Depois desses oito meses, eu comecei a ver, quando eu fazia xixi, que estava espumando. E isso é perca de proteína. Procurei um nefro na minha cidade, fez os exames e diagnosticou que eu tinha perdido 70% já da minha função renal. E eu não sabia, não sentia nada. Então, ele me passou um remédio, pediu para me voltar depois de uns 15, 20 dias. Quando eu voltei, a minha função renal já tinha caído muito, já tinha perdido muito mais. Daí, a médica falou, não, você está com 10% só, vai entrar em diálise. Não tem como. De repente, você entra numa sala de hemodiálise com as pessoas bem debilitadas, pelo menos aonde eu estava, pessoas na maca. E não passa isso, assim, medo de morrer, não é isso. Mas eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava, será que eu vou ter que ficar assim a vida inteira? E as estatísticas são mesmo preocupantes. No mundo, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, um em cada 10 adultos sofre com alguma doença renal crônica. Nós estamos falando de mais de 850 milhões de pacientes. No Brasil, são mais de 133 mil pessoas que fazem diálise. A estimativa é que pelo menos 25 mil pacientes morram por causa de alguma doença renal. No Hospital Marieta, desde 2018, foram feitos até agora 34 transplantes de rim. Só que muitas vezes é possível evitar chegar a uma situação tão grave. Os problemas dos rins podem aparecer em qualquer idade, mas especialmente nos idosos. Esse órgão vai ficando sobrecarregado com o tempo. Tem casos que ocorrem por causa de doenças que são genéticas, como a doença renal policística. E se engana quem pensa que tomar pouca água é o que causa essas doenças renais. Os fatores geralmente têm relação com a alimentação, com hábitos não saudáveis, como fumar. Pessoas hipertensas e com diabetes também têm mais chances de desenvolverem as doenças renais crônicas. A vida saudável é uma ótima forma de prevenção. A vida saudável é evitar sal na comida, porque isso aumenta a pressão. A vida saudável é ter exercício físico para não ficar obeso, para ter um sistema cardiovascular adequado. Não fumar, evitar o uso de medicações que possam ter alteração no rim, claro, e não usar droga. Esses comportamentos que levam a uma vida saudável vão fazer também que o seu rim prolongue. O especialista ainda faz um alerta. Neste ano, a campanha nacional estimula que as pessoas procurem saber se tem doenças renais. O diagnóstico pode vir por meio de exames, como o de dosagem da creatinina e o exame de urina simples. Também é importante ficar atento aos sintomas. Muito inchaço nas pernas, urinando vermelho com sangue, levantando muito à noite para urinar. Levanta uma, duas vezes, até que não tem tanto problema, mas levanta a noite toda. E o outro é a pessoa, quando você está urinando e sai muita espuma no xixi. Um pouquinho de espuma é normal, mas uma espuma grande mesmo, né? Uma espuma grande, como se fosse sabão, toda vez que vai urinar, isso pode indicar perda de proteína na urina. E no Hospital Marieta estão acontecendo várias ações por conta desse Dia Mundial do Rim. Para lá que nós vamos agora conversar com a repórter Lise Borges. Conta para a gente quais as ações de hoje. Lise, boa tarde. Oi, boa tarde, Dani. Olha, aqui em Itajaí também, o Hospital Marieta, né, se mobilizou e está hoje aqui na frente da unidade, chamando a atenção das pessoas que passam por aqui também, as pessoas que vão acessar o hospital, oferecendo frutas, oferecendo água, tudo isso para chamar a atenção sobre a necessidade dos cuidados, né, para poder evitar problemas renais, porque uma a cada dez pessoas no mundo tem doença renal e sim, bons hábitos podem contribuir para que sejam evitados esses problemas. Eu vou conversar agora com a nutricionista Simone Nogueira e ela vai, claro, nos ajudar a identificar como que a gente pode fazer para evitar alguns maus hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. Simone, boa tarde. Uma boa alimentação pode fazer diferença, né? Oi, boa tarde. Sim, a boa alimentação faz toda a diferença. O tema desse ano é dose de sua creatinina. Uma vez estourada a doença renal, ela só tente a progredir. E o que a gente está procurando na campanha desse ano? É a prevenção. Então, cuidado com o sal, com os industrializados, com o sódio em excesso, isso é bem importante, né? Porque isso evita com que desenvolvemos uma hipertensão arterial, uma diabetes, que são fatores fundamentais para controlar esse desenvolvimento da doença renal crônica. Simone, a gente viu aqui que vocês também estão oferecendo água à vontade para as pessoas que passem por aqui. Isso é para reforçar a importância que é tomar água? Qual é a quantidade aí necessária? Bom, a quantidade em média, a gente sempre calcula dois litros por pessoa, né? O que acontece? A gente só se hidrata quando sente sede, né? E quando isso acontece, porque o sinal que o organismo está dando é que a gente já está desidratado. Então, a importância de estar tomando todo dia, todo momento, carregar sempre uma garrafinha, toda hora ingerindo um pouquinho dessa água. Em média, uns dois litros já é suficiente, né? A ingesta de frutas, verduras também é bastante importante para manter a saúde dos rins. Com certeza. Verduras, frutas, as gorduras boas, né? Que entram o azeite de oliva, as castanhas, o abacate, os carboidratos complexos que a gente chama, que é os integrais, pães integrais, macarrões integrais. Isso também auxilia muito, porque é fonte de fibra, né? E auxilia para não desenvolver uma doença metabólica, por exemplo, a diabetes. Para a gente reforçar, o que é preciso evitar? Não pode, de jeito nenhum, entrar na nossa casa. Bom, evitar o consumo excessivo de sódio. Isso é uma tecla que a gente sempre bate. Então, os alimentos ricos em sódio, o molho shoyu, esses caldos industrializados prontos, sopas prontas, todos os industrializados em geral são ricos em sódio. E o sal de cozinha, né? Que a gente sempre tem de colocar um pouquinho mais, aquele saleiro em cima da mesa, vai acrescentando. E chegando no final do dia, a gente já extrapolou a quantidade necessária. Legal, obrigada, Simone. Olha, o pessoal aqui da área da saúde do Marieta, né? Uma equipe multidisciplinar, nutricionistas, técnicos em enfermagem, enfermeiros, Estão todos aqui, então, nessa grande mobilização e eles ficam hoje aqui até as 3 horas da tarde, distribuindo folders, também alimentação saudável para as pessoas, levando um pouquinho de informação para que as pessoas se mantenham, claro, cada vez mais saudáveis. Dani, volto com você. Lizzie, obrigada. Muito bacana essa iniciativa. Levar esse bebedouro para esse espaço, para fazer com que as pessoas bebam água, porque sim, a gente esquece de tomar água ao longo do dia. Então, ó, precisa tomar água, se alimentar direitinho, né? De preferência, consumir frutas que tenham bastante água, ter hábitos de vida mais saudáveis. Agora, cortar o sal para algumas pessoas é difícil, não é verdade, Caleb? Porém, tem uma dica, viu? É? Os nutricionistas sempre dão, que é investir em temperos. Opa! É, os temperos fazem com que a gente consiga ir eliminando aos poucos. Cominho, orégano, que eu acho. Uma delícia, uma pimentinha, né, Dani? É. Fala sério. Então, é isso, pessoal. É muito importante cuidar da saúde, cuidar da saúde renal. A gente viu que é uma doença muitas vezes silenciosa. Exato. E que não tem sintomas, né? Exato. Então, se a gente se prevenir muito mais fácil, né? De manter uma vida saudável aí por muitos e muitos anos. Tem que se cuidar. Então, é. Isso aí.